A Associação Tane Consumidores preocupa a eletricidade e continua a combater o destraga o Sassan Eletrônico Consumidor Siranian. Presidente Honorário A Associação Tane Consumidores, José Ramizorta, pela Associação Tane Consumidores, ato controla fornecedor. A Associação Tane Consumidores, a Sorumalo Terça Firani, o Presidente Honorário Tane Consumidores, José Ramizorta, relata serviço durante o estado de emergência. A Associação preocupa o Makás com o fornecimento de energia e eletricidade para o povo, no resultado de estraga o Sassan Eletrônico Comunidade Nian. José Ramizorta avalia cada prestação de serviço e detalhe durante, lá de um dia que não precisa atuar a dia. Encontro, nos encontro de vez em quando, para a Associação Tane Consumidores, a companhia, o serviço na B, Tane e a Associação Tane Consumidores, e temos problemas, baracos, que é o estado racismo que é responsável, por exemplo, há o Nesse Consumidor, e está bom ser o consumidor, e está todo o consumidor de eletricidade. Mas ele liu, e também há duas eletrônicas e uma, e a geleira, e a computador, e o atuaio aí. E o SIRNAV é um empresário, investimento, bot, e a SIRNA armazém, SIRNA loja, SIRNA toco, centenas de milhares de dólares. Depois da eletricidade, tudo sai, tudo sai. E o SIRNA é um equipamento, ele é folhinho nessa, milhares de dólares, ou centenas de milhares de dólares. É de tele, sempre que é responsável. Então, lei é liu, proteção. Presidente da Associação Tane Consumidores, a TETEM, e a estado de emergência, acompanha funcionamento do setor telecomunicações, folha incombustível, no enérgia, eletricidade. Senhor Dr. Ramos Horta, anorado e presidente, honorário da Associação Tane Consumidores, Liliu conabal, serviço de Nebetane Hala, durante a estado de emergência. Ame hili, serviço, neam, e tamhalo, advocacia, ba, serviço tolo, serviço público essencial, sira, idemaka, telecomunicação, idemaka, energia, edeter, nian, serviço, arrenian, selukmaka, folimina. Iram, minha avaliação, cada ponto, cata, iram, medidas, sirem, o governo, fote, e, iram, serviço, a público, igre, essenciais, nebemaka, ela contempla, iram, medidas, sirem, os serviços de telecomunicações. Também, a situação, iram, está de emergência, folha incombustível, nela, né? Serviço de telecomunicações, né? Quase que, é maroto, usa serviço, né? A serviço, mosa, a partir de uma, o rosa, o rosa, telecomunicações. Estuda, mosa, o rosa, telecomunicações. Agora, enquanto o Ida Nela contempla a medida que o governo for, segundo o governo for subsídio, sim, mas é preciso que o governo for subsídio. A Associação Nemos exige para fornecedor a tu estabelece carta reclamações e a Centro Comercial Cira, o de Consumidores Cira, a Tóquicia. Ezaquiel Freitas, no Cosa Vierba, RTT.